Música Cadê o Blau Blau? Tá novo Me ligando e me ligando Fala tu, vacilão Cadê tu? Me abandonou aqui Abandonei? É Você quer ficar junto de mim aqui? Quero Tá, vou te pegar aí Tá Ah, rapaziada Falei que falou que iria ficar perto de mim, ó Caralho Ai, caralho Eu tava de paraqueles Ah Tava esperto Tava esperto, né Tava esperto Olha essa arma Vê ela blindada Tá vendo? Não, pra mim não tá blindada não Tá sim, aqui Tá blindadona? Tu já viu a mágica do CDA? Já, qual que é? Nunca viu não? Não, qual que é? Primeiramente, um barragó de mim Pra gente começar a conversar, né? Quase você me mata Um barragó de mim É isso, seu mineiro Ah, e agora? Como é que é a mágica? Agora, gostei Não, mas eu não posso Eu não posso fazer algemado Mas não é fazer Me fala qual que é primeiro, tá ligado? Com a mão Como é que eu vou fazer isso? Ah, com a mão É Com a mão Pode guardar, mas se quiser Ah, qual que é a mágica agora? Mostra aí Quer que aí eu venha a mágica? É, qual que é a mágica? Fala aí Trouxa, tá achando que eu sou besta, né? Calma, eu tô fazendo a mágica Ah, você tá fazendo, né? Ah É, calma Ah é, você vai fazer? Ah, mas por que você tem que ficar perto de mim? Por que você tem que ficar perto de mim? Oxi 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 Cadê minha arma? Não sei, cadê tua arma? Eu precisava dela Pra fazer a mágica? Hã? Hã? Juro? Entendi Você quer ver a minha? Olha só Não, eu quero fazer a minha primeiro Olha só Não, isso aí não é mágica Você quer me jogar, é diferente Não, é um abraço, entendeu? Eu ia fazer uma inédita Inédita? Ai É Preciso dar arma pra fazer a inédita? Preciso, preciso Beleza Eu quero Me dá então Me dá Ele é muito besta Lembra? Não, ele é bom Trinta e pouco Eu acho Não, quarenta e pouco E as balas? É, faz Mas você não falou Você não falou Da arma Sim, porra Mas a arma é uma função As balas eu dou depois A pistola ela tem uma função Que é bala Atirar, não tem? Ah, é bala atirar? Entendi É, eu não vou atirar em você Nunca na minha vida Ah, você não vai não Você sabe que atirar dá ruim, né? Claro Entendi Nem se preocupe Tinha o que? Quarenta e sete Acho que era Era Tente vestido Vai, mostra então Fica aqui, ué Calma Não vou te matar Não, você tá com medo de mim Pronto, aqui você consegue fazer tudo Consigo Mas você tem que estar presente pra ver Eu tenho que estar presente? Uhum Eu não tô te vendo E aí, Char Ah, deixa eu só pensar aqui Pera aí Deixa eu pensar na sua proposta Não, eu tô pensando na minha proposta Eu tenho que estar presente, né? Eu tenho que estar presente, né? Eu tenho essa mágica, eu tô É Não Não Não, tá presente Você tá presente, pô Mas é pessoalmente Que do meu ladinho Sem carro Vai, eu e você Vai, tu não vai me arrastar Que fique, hein? É que pra mim Eu não vou ser a nenhuma Aí você foge Você fica com medo de mim, cara Passa pros moleque Que tá aí Você tá com medo de mim? Boa noite Pô, mineiro Logo você, véi Aí, eu tô com medo de mim Eu não vou te matar, não, cara A porta ou lix? Pera aí, rapidinho Calma Paguei essa agressividade Quer ver a mágica? Não, pera aí, rapidinho Nessa Deixa eu pegar essa dourada aqui, hein? E aí? Quer ver uma inédita do CDA? Inédita do CDA Inédita do CDA? Inédita do CDA? Andrezinho de Dourada Andrezinho de Dourada E aí? Ver uma Coisa da puta Fila do... Ele tá achando que aqui tem besta, véi Ele tá achando que aqui tem besta Se eu acertasse ele ia Se eu acertasse ele ia, véi Se eu acertasse ele ia Vagabundo, cara Ele é um vagabundo Ele é um vagabundo Maldito Mano, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Deixa eu ver a live dele Deixa eu correr aqui Ele tá em live? Eu fui embora? Ele quitou? Pera aí, deixa eu ver a live dele Você vai quitar? Você vai quitar? Se ele fosse entrar Eu ia trollar ele, mano É nóis, família Até amanhã E domingo Tem campeonato do John Vlogs Ah, mano Achei que ele ia entrar, tá ligado? Se ele fosse entrar O que eu ia fazer? Eu ia tirar a doble dele, tá ligado? Aí eu ia querer ver ele entrar 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 Tafado, sem vergonha Vagabundo Tafado, sem vergonha Vagabundo Sem vergonha na cara, não, mano Tem não Tem não, mano Ah, gang do BlauBlau Tamo junto, rapaziada Tamo junto Eu ia Eu ia tirar Eu ia tirar da doble dele Ele ia ver Ele ia ver se não ia Ô, rapaziada Muito obrigado Sejam bem-vindos